Música Com as ordens do nosso criador, esse gênio imortal do improviso Vai agora cantar no paraíso, com João Moro Branco e Serrador Nós perdemos um grande cantador, o Nordeste sofreu a nostalgia Nossa arte jamais esperaria, e essa grande mortal fatalidade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música Valdir Teles foi forte no repente, de repente viu tudo se acabar Nunca mais a viola irá tocar, nem fazer cantorias para gente Em defesa da arte foi valente, mas debaixo da terra o corpo esfria Nem sonhava o poeta que iria, e tão cedo morar na eternidade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música Valdir Teles foi um dos cantadores, que agradava demais as multidões Era bom de cestilhas e canções, reconheço demais os seus valores Encantou os seus interlocutores, ao cantar o coqueiro da Bahia Ontem cedo partiu para a tumba fria, foi morar com Jesus na eternidade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música A família todinha agora chora, por não mais escutar a sua voz Música Sua morte abalou a todos nós, companheiros da diva e de outrora Fez do pinho da arte a sua escora Música Garantindo o seu pão de cada dia Sempre usando o chapéu a gente via que o sertão era a sua identidade Música Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música Começou a cantar quase criança, com Cardoso, com Lúcio e Caetano Com o saudoso João Paraibano, Vila Nova e o velho Antônio França Vai ficar para sempre na lembrança dos adeptos e fãs da poesia Morte ingrata fez essa covardia, levou ele sem ter necessidade Música Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música São José do Egito e Juazeiro, Piauí, Paraíba e Maranhão Vão guardar a melhor recordação, com mais gente que embora em Limoeiro Valdir Teles rodou, Valdir Teles rodou o mundo inteiro, carregando a viola em companhia Acho até que ele mesmo não sabia o tamanho da sua qualidade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música Música A floresta da arte sente a dor, como Elza que era sua esposa Com sessenta e três ele repousa, bem pertinho dos anjos do Senhor Nós perdemos um grande cantador, mas o céu aumentou sua franquia Na empresa dos versos ninguém via, Valdir Teles cantar sem ter vontade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Música A família todinha está chorando, seus amigos leais de profissão Sua esposa, seus filhos, seu irmão, a tristeza da perda está lembrando Dos momentos que viu você cantando, com firmeza, talento e melodia Ninguém pode esquecer essa agonia, quando a morte lhe fez essa maldade Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria Valdir Teles partiu, deixou saudade, para os ouvintes da nossa cantoria